No meio, em São Nicolau, em Santiago, no fogo, em Santa Luzia, em Santo Antão, na Boa Vista, no Sal, em São Vicente, no todo, ou quase todo, das ilhas, reina a voz plena da natureza, aqui e ali, cortada pela música, que é uma paixão nacional. Música Rodade é um dor sem fim O sol de uma ainda é mais grande Mãe, consolo de ser fim A mim está perdido longe de minha mão Sou da de um dor sem fim Sou de uma ainda é mais grande Mãe, consolo de ser fim A mim está perdido longe de minha mão Oi, diabrava, um canegabo Oi, enhaninho, um cadixabo Embora pobre, um tamabo P'amô, boa é terra de minha mãe Oi, dia brava, um canegabo Oi, minha ninha, um carixabo Embora pobre, um tamabo P'amô, boa é terra de minha mãe